Fala, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Aqui é o Catocha, agora tem a Carol Ventríloca aqui, agora eu tô comandando aqui, brincadeira! Gente, hoje eu vim aqui falar pra vocês uma coisa muito importante. Agora é, eu tô falando, até o óculos caiu aqui pra você ver que eu tô pataquada. Falar uma coisa muito importante, você que está assistindo o canal 15 em Dias, estamos há um ano já, exatamente neste mês de setembro, fazendo muitos vídeos aqui no canal, né? E eu tive que editar todos esses vídeos, então eu aprendi muito, aprendi muito do zero. Eu não sabia que era investimento, eu não sabia que era fundo imobiliário, eu não sabia o que era ação. Pra mim era tudo coisa de gente rica, que nem a Carol, que é rica. Não! É coisa de gente rica, não é, mentira, você pode começar assim, tá? Eu comecei, façam que nem eu, tá? Eu comecei assistindo aí, comecei a estudar e vi que era fácil. Não é uma coisa de sete cabeças não, você tem que começar como? Devagar. E no vídeo de hoje a Carol vai falar pra vocês quantas ações, Carol? Como é que é? Você estudou bastante a cabeça? O quanto eu investi nesse mês de setembro e aonde? E esse é o menino catóxico que vocês queriam conhecer tanto, o meu menino de ouro, trabalhador, esforçado e astuto. Final do ano eu vou estar aqui pra mostrar minha carteira, hein? Tchauzinho! Fala, meu amor, como é que você está? Olha só, nesse vídeo agora, eu vim fazer o quê? Eu gosto desse vídeo porque eu gosto muito de mostrar pra vocês aonde eu investi e o quanto eu investi, pessoal. Por quê? Porque eu gosto de mostrar com uma organização pra você, pra você aí entender como é que você pode organizar a sua carteira, meu amor. Isso é muito importante. Porém, todavia, entretanto, antes disso, a gente vai pedir o seu like. Por quê, pessoal? Porque a gente ama você. A gente só quer que você clique no like e venha com a gente pra que o YouTube dê uma melhorada e passe os nossos vídeos. Antes de eu falar, pessoal, eu investi no mês de setembro R$102.170,00 aproximadamente. Eu vou falar pra vocês aonde e vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha rentabilidade aqui. Mas estou aqui com a minha carteira aberta no aplicativo que eu uso, Gorilla. Gente, você que quer organizar a sua carteira, vai lá no link da Bill. Vamos deixar aqui, menino de ouro, no link na descrição do vídeo. Abre aí, coloca a sua carteira organizadinha, meu amor, que vai te facilitar muito a vida. E o Gorilla, ó, é gratuito. É só você baixar, já coloca aqui. Espero que sua carteira voe muito alto. Eu vou falar no final do vídeo aonde eu investi o quanto, mas lembrando, meu amor, que isso aqui não é um vídeo de recomendação de compra. É pra vocês estudarem direitinho, como disse o meu menino Catochi, ok? Eu vou mostrar aqui pra vocês a rentabilidade da minha carteira, tá, gente? Então, olha só, vamos comparar com o Ibovespa, com o benchmark com o Ibovespa, por quê? Porque o CDI tá muito baixo, né, pessoal? Então eu vou colocar aqui no Ibovespa e vou colocar aqui a minha rentabilidade total. Olha só como é simples, gente. Gente, aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês, porque, ó, aparece o patrimônio, né? Quando fica aquela setinha baixa aqui, ó, fico triste parar um caramba, mas tudo bem. Aqui tá meu patrimônio total. E olha só, gente, vem aqui, você clica, é tudo dividido, tá vendo? Renda variável, quanto que eu tenho na carteira. Aqui a gente tem aqui renda fixa, que é importante ter, tá, pessoal? E é muito legal o Gorilla mostrar isso pra gente. Ó, aqui abriu, né, o quanto que eu tenho aí de renda fixa. Pra quê? Pra você se organizar na sua carteira. Mas vamos agora aqui na minha carteira. Eu quero mostrar pra vocês, pessoal, como é que tá indo a minha carteira, a rentabilidade. Comparado, vamos colocar aqui, ó, o benchmark Ibovespa, tá, gente? Você pode colocar comparado aqui no CDI, IPCA, mas eu vou pôr o Ibovespa pra vocês verem. Então, pessoal, vamos ver aqui nesse gráfico, agora, a rentabilidade da minha carteira comparada ao Ibovespa, tudo, desde quando eu coloquei minha carteira aqui. Então, pessoal, desde que eu coloquei minha carteira, olha só, tô mostrando aqui a rentabilidade pra vocês, né? Essa linha mais escura é justamente o índice Ibovespa, tá? E aqui é minha carteira, sempre performando acima. E olha só, gente, na data de hoje, a minha carteira tá com uma rentabilidade de 89, quase 90%, 89,85%, em relação ao Ibovespa, que tá 29,07%. Agora, pessoal, vou mostrar pra vocês a minha carteira, a rentabilidade, no último um ano. Então, olha só aqui, né, o índice Ibovespa, aqui tá minha carteira, aqui deu uma bela queda, né? Que foi a época bem crítica da pandemia, minha carteirinha aqui também deu uma queda. E a gente vem aqui, agora já começando a recuperar, olha só, rentabilidade, opa, deixa eu pôr a data de hoje. Rentabilidade da minha carteira em 17, quase 18%, vamos pôr assim, 17,16%. A gente sempre vai dar um aumentado, né, Catochi? Vamos arredondar pra cima, né? Olha lá, ó, minha carteira, 17,16%, em comparação com o Ibovespa, que tá negativo, em 6,52%. Eu já vou mostrar pra vocês aonde eu investi, né, eu falei pra vocês que investi R$101.170,00 e recebi proventos esse mês, muito maravilhoso, e vou mostrar aqui pra vocês. Agora, vamos mostrar aqui um pouquinho do Bitcoin, o Bitcoin, né, em relação, como é que tá a rentabilidade. Olha só, pessoal, vou comparar aqui de novo em relação ao Ibovespa, e vamos mostrar aqui um ano. Olha só, nesse último ano, tá? Essa linha azul Ibovespa, minha carteira aqui na ponta amarela, tá vendo? Olha só, olha só, olha só, em relação a criptomoedas, no dia 5, olha ali, minha rentabilidade, no último ano, 119,67%, enquanto que o Ibovespa ainda tava positivo, 40,54%. Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui pra vocês também? Eu só invisto em Bitcoin, tá, gente? Eu ainda não invisto em nenhuma outra moeda. A importância da diversificação da carteira, olha só, eu coloco em renda fixa, eu tenho renda variável, eu tenho moedas, devagar e lembra, a gente sempre fala muito, né, pessoal, eu tenho também fundo de ouro, diversifica. Quem diversifica a carteira, dorme bem e fica mais tranquilo se um lado der errado, o outro segura as pontas, né, Catoch, é o famoso segura as pontas, né, então pensa aí em diversificar, meu amor. Então, aqui eu mostrei pra vocês a rentabilidade do Bitcoin, né, 122 aqui na data de hoje, né, vamos por aqui a data de hoje, tá aí a rentabilidade em comparação ao Ibovespa. Agora, pessoal, eu quero mostrar uma função muito bacana aqui no Gorila. Catochinho, deixa aqui na descrição do vídeo o link pro pessoal, meu amor, organiza a sua carteira, né, veja a rentabilidade, coloque aqui a divisão do seu patrimônio, que é muito bacana, é simples o Gorila, é um aplicativo fácil e é gratuito, tá bom, gente? Coloca aqui na descrição pra facilitar o pessoal de organizar a carteira. Vamos aqui mostrar o que eu acho muito, muito legal, que é o que aconteceu na minha carteira. Gente, olha que bacana, vem separadinho o que eu ganhei de proventos, que é uma coisa maravilhosa, não é, Catoch? É a parte mais bacana que tem no mês. Oh, meu menino de ouro. Olha lá, gente, que bacana, mostra por ativo. Então, olha só, juros sobre capital próprio, né, que eu recebi aqui do Banco Bradesco. Aí aqui, dividendo, por exemplo, da Eng, tá aqui, juros sobre capital próprio, olha, vem aqui a quantidade que eu tenho e vem também, pessoal, o valor que eu recebi, o valor recebido e o valor unitário. Então, é muito bacana pra organizar e pra saber quando você vai receber os proventos. Olha lá, a data de pagamento, né? Então, pessoal, vem todo o rendimento bacana aqui pra vocês. E agora vem a parte que muita gente quer saber, pessoal, comenta aqui embaixo no vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque a gente quer saber o que você quer aqui no nosso canal. Eu vou falar pra vocês as compras que eu fiz, onde eu investi, mas isso não é uma recomendação de compra, ok, meu amor? Cada pessoa tem o seu jeito de investir e sua carteira. Mas vamos lá, pessoal, vou falar aqui pra vocês. Põe na tela pra mim, Catoche, olha só, eu comprei Petrobras, tá, gente? Tava num preço aí de R$22,26. Eu aproveitei e comprei uma quantidade de 450 ações e pus aí na Petrobras R$10 mil, aproximadamente. Comprei também, nesse mês, mais transmissão paulista, coloca o código pra gente de todas as ações, Catoche. Comprei 500 ações, tava um preço aí de R$21,47 e coloquei um valor na transmissão de R$10.735. Comprei Pera, comprei 325 ações pelo preço de R$30, aí aproximadamente R$30,86, dando um valor de R$10.029,50. Comprei Eng, pessoal, tá aí a quantidade, 200 ações no valor de 42, cada ação, R$42,73, deu um valor de R$8.546, aí, pessoal, fundos imobiliários, tá? Eu comprei o HGLG11, comprei 60 cotas, comprei 60 cotas, pessoal, o preço tava em R$167,67, coloquei R$10.060, aí aproximadamente. Comprei também, pessoal, a Sanepar, tá? Comprei R$3.200 num preço de R$5,29, deu um valor aí de R$16.932. Comprei Itaúsa, quantidade R$1.000, tá, gente? Acho que a Itaúsa é uma excelente empresa. Paguei o preço de R$8,97, pra mim, descontada, gosto da Itaúsa, e gastei aí R$8.900, investi. Investi aí R$8.970, comprei Fleury, quantidade de 300 ações, num preço de R$26,26, coloquei na Fleury R$7.878. Comprei Rappi Vida, 300 ações, tava aí num valor cada ação de R$63,36, coloquei um valor de R$19.000, aproximadamente. Então, nesse mês de setembro, pessoal, investi R$102.175,70. Patrimônio aqui no Brasil, na minha carteira, R$1.500.000, aproximadamente. R$1.514.000,00, põe na tela, Catochinho, porque esse valor aqui, a gente sempre arredonda pra cima, né, galera? Não vamos arredondar pra baixo, né? Então, galera, esse é o meu patrimônio no Brasil. O Gorila já vai, já tá aí, vai colocar os investimentos no exterior e eu vou mostrar pra vocês também um pouquinho dos investimentos no exterior. Agora, pessoal, o que eu quero mostrar aqui pra vocês, eu vou abrir minha carteira, é que o Gorila, ele vem totalmente separado aqui, renda fixa, quando você clica aqui na carteira. Olha só, renda variável, pessoal, vou abrir um pouquinho pra vocês, o que eu acho muito bacana, nas ações, vem um ativo, por exemplo, Bradesco, né, quanto que representa a minha carteira, WEG, Itaúsa, né? Mostra aqui a Nova Futura, corretora que eu invisto. E olha só, pessoal, o que eu acho muito bacana. Mostra aqui, por exemplo, quanto que cada ativo tem na minha carteira, Bradesco, WEG, Itaúsa, por exemplo. Aqui a Nova Futura, que é a corretora que eu invisto no Brasil. E também, gente, vem aqui, ó, o quanto que tem de valor investido, o quanto que eu paguei, e algo que as pessoas perguntam muito, e que tem no Gorila, que é o preço médio, gente. Que é algo que as pessoas procuram e procuram muito. Então é bem legal, né, o Gorila já faz esse cálculo pra vocês. Tá bom, gente? A gente vai deixar pra vocês aí na descrição do vídeo o link do Gorila. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho a minha carteira internacional, tá, gente? Eu invisto no exterior e eu sempre falo da importância de você diversificar os seus investimentos e olhar pro lado, sim, porque a Bolsa Americana é muito poderosa também. Agora, meu amor, olha só, eu vou abrir pra vocês a minha carteira internacional. Eu invisto pela Avenue, tá, gente? Vou abrir aqui um pouquinho pra vocês. Catochinho, já deixa na descrição do vídeo o link. Pessoal, muito fácil abrir conta na Avenue, na faixa, vai lá, seja curioso ou curiosa, comece a olhar pros lados, investir no exterior, vocês vão ver aqui o lucro que eu tive, e diversifica a carteira. A Avenue zerou a taxa pra você investir. Então, meu amorzinho, começa a ver, começa a se ligar. E o atendimento é excelente. Vou mostrar aqui pra vocês, né, eu tenho aqui 42 mil dólares, aí quase 43 mil dólares investido fora. Em ações, eu tenho 35 mil dólares, né, quase 36 aqui, ó. E aqui mostra até a rentabilidade de quanto eu ganhei, né, 17,96 aqui de ETFs. Eu gosto de investir via ETFs. Lembrando que não é recomendação de compra, tá, gente? Esse vídeo. E tem aqui também o lucro que eu tive com os ETFs. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, pessoal, quais são as ações que eu invisto, tá? Olha só, eu tenho Apple na carteira, aqui vem o lucro, né, ou o prejuízo que eu tive. Olha só o lucro que eu tive. 34,31%. Eu também invisto na Amazon, tem aqui o quanto eu invisto, né, o quanto eu tenho investido. Vem aqui o lucro, o prejuízo. Ali, babá. Então, aqui você consegue ver todo, né, o lucro, olha só. Todas as empresas dando lucro pra mim aqui. Berkshire, descendo um pouquinho aqui também, Disney. Mesmo com a Disney, né, passando aí um momento mais delicado, tive lucro. Facebook, que é uma empresa gigante. Todas essas empresas têm um caixa muito alto, né, pessoal? Google, Microsoft, tá vendo, pessoal, quanto eu tive de lucro. Tesla, tá, pessoal, um lucro aqui de 127%, tá? E XP, que eu tive aqui um prejuízo de 9,29. Então, pessoal, aqui estão os ativos, aqui tá um pouquinho de ETFs, um ETF que é de ouro, né, tive aqui, ó, uma porcentagem negativa. E também o VU, que muita gente gosta de investir e conhece, tive aqui um lucro de 15%, que é arredondando quase 16%, tá, gente? Então, aqui vocês conseguem visualizar os ativos, aproveita, pessoal, e vai investir com segurança e olha para os lados. e é muito simples de abrir conta, tá na descrição do vídeo. Então é isso, meus amores, comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo. Lembre-se sempre, quanto mais conhecimento, mais investimento, com mais segurança. Tá bom, gente? Um beijo, eu sempre falo, vou ao Brasil e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.